O Dia Frio E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo Como ao ar mais que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis arabes Não te esquecerei Um dia, nem um dia Te espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que me trará a você E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar Amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo Como ao ar mais que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos cheques arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Te espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que me trará a você E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris O elo com o amarelo 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 Obrigado.